Eu continuo falando aqui também de um outro caso de morte, de assassinato. O Kinder tem os detalhes, já pode jogar as imagens na tela aqui do JAI 23 com todas essas informações, né Kinder? Sim, Samuel Cidra, o policial militar suspeito de matar a tiros um guarda civil, após uma discussão por conta de um entulho jogado em um terreno de barretos, obteve liberdade provisória na justiça, nesta quarta-feira. De acordo com o Tribunal de Justiça, enquanto estiver em liberdade provisória, João Aparecido Camponolo, de 60 anos, tem que ficar em recolhimento domiciliar das 8 da noite até as 6 da manhã e aos finais de semana não pode se aproximar ou fazer contato com testemunhas e está com o porte e posse de armas suspensos. A Justiça ainda determinou a busca e apreensão de outras armas que estejam em nome do suspeito. O policial militar matou o guarda municipal Vinícius Santos, de 27 anos. Samuel Cidra. O que chama a atenção nesse crime é o motivo. A primeira informação é de que houve uma discussão pelo descarte de lixo em local inadequado. Obviamente que a vítima não está aqui para dar a sua versão, mas o PM diz que alertou ao guarda municipal que não poderia jogar lixo nesse local que aparece aí na imagem, inclusive. Esse aí é o Vinícius, que perdeu a vida, foi baleado. E o delegado Marcelo Alves, da seccional de Barretos, participa do JE23, antes de dar todos os detalhes também de como a polícia está trabalhando na investigação desse caso. Pois não, doutor? Conforme consta, um policial militar aposentado aqui de Barretos teria, por motivos a serem esclarecidos, abordado uma pessoa que mais tarde foi identificada como sendo um guarda civil da cidade de Taiassu, no interior de São Paulo, no momento em que ele faria o descarte irregular de entulho ou material semelhante às margens de uma estrada de terra na saída de um dos bairros da cidade. A partir de então, houve uma discussão entre as partes e provavelmente ambos entraram em vias de fato. Em um dado momento, o policial militar sacou a arma de fogo que ele portava e, alegadamente em legítima defesa, disparou uma vez contra a vítima. Houve o socorro médico, porém, o ofendido veio a óbito ontem mesmo. Foi efetuada a prisão em flagrante desse policial militar por homicídio e, nesta data, no dia 24 de maio, realizada a audiência de custódia, o Poder Judiciário deliberou pela liberdade provisória do autuado. A partir de então, a Polícia Civil tem 30 dias para a conclusão do inquérito policial.